Oh, companheiros, mestre, we are missile launch. Repeat, we are missile launch. Nesta vídeo-aula nós iremos tratar sobre relações métricas no triângulo retângulo. Nas relações métricas do triângulo retângulo, temos as seguintes relações. Dado o triângulo abaixo, temos A² igual a B² mais C², ou seja, a hipotenusa, os catetos, né? Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados, os catetos. Depois, B² é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. C² é a sua projeção vezes o A. H², que é igual a M vezes N. Logo, também temos B vezes C é igual a A vezes H. Também temos B vezes H é igual a C vezes N. Também temos C vezes H é igual a B vezes M, ou seja, a sua projeção. Então, continuando, olha só. A gente aqui, na figura dada, determina os valores de x, y, z e t. Primeiramente, a gente tem que pensar quais informações nós temos em relação aos números. Temos esse 12, temos esse 5, né? Temos esse x e, no caso, o x, no caso, é uma incógnita, né? O y também é uma incógnita, o z e o t. Beleza. Bom, a gente tem esse cara aqui, esse cara aqui e esse cara aqui. Bom, esse triângulo aqui, ele é um retângulo. Então, eu vou aplicar Pitágoras para que a gente possa achar o valor de t. Mas, como assim, professor? Como é que o senhor pensou tão rápido para poder saber que vão usar o Teorema de Pitágoras? Bom, o Teorema de Pitágoras é o quê? A² igual a B² mais C². Interessam muito as letras. Você tem que saber o seguinte, que essa aqui é a hipotenusa, esses são os catetos, ok? Bom, a gente tem aqui cateto, cateto nessa área retinha aqui, essa área retinha, e nós temos a hipotenusa, não é isso? Então, substituindo, a gente tem t², 5², mais 12². Logo, a gente tem t², 5 vezes 5, 25. 12², 144. Somando, 25 mais 144, 169. Bom, eu sei que 169 só pode ser 13, né? Então, t é igual a raiz quadrada de 169. Então, t vale 13. Veja bem, a gente sabe que 10 vezes 10, é isso aí, isso tem que estar na ponta da língua, hein? Bom, 11 vezes 11, 121. Então, está se aproximando de 169, né? Então, significa que o valor é maior que 11, né? E menor que 14, né? Porque 14 vezes 14 é 196, ok? Está entre esses valores aqui, não é isso? Bom, eu já achei o t. O t vale 13. Então, agora vamos achar o x. Existe uma relação, que é o seguinte, a vezes h é igual a b vezes c. Ora, você tem o a, que é o valor de t, que é 13, né? Então, 13 vezes h é igual, o b vale quanto aqui? Vale 5. E o c vale 12. Não importa a ordem, né? Vamos lá. Se você souber que esse cara é cateto, esse cara é cateto, é isso que importa. Logo, 5 vezes 12. Então, a gente tem 13 igual, 13h, né? Igual 5 vezes 12, que é 60. Então, h é igual a 60 sobre 13. Deixa quietinho aqui, ok? Agora, a gente precisa encontrar o valor de y. Ah, esqueci de dizer, esse h aqui, ele é x. Então, x é igual a 60 sobre 13, tá? Não me deixe de esquecer, dá um grito aí, que eu consigo te ouvir aqui, ok? Olha só. Então, a gente tem aqui o valor de b. A gente tem a seguinte relação, b² é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. No caso, eu vou chamar de m. A por dcm e n ou nm, tanto faz. Contanto que você saiba que isso aqui é a projeção de b e que isso aqui é a projeção de c. Ou vice-versa. Assim, se eu tenho esse cara, a sombra dele é esse cara aqui de baixo. No caso, é a projeção. Se eu tenho esse cara, a sombra dele é essa projeção aqui, ok? Então, olha só. Tirando por esse cara aqui, a gente tem 5². No caso, o meu a, que é a hipotenusa, porque a hipotenusa sempre está olhando para o ângulo de 90 graus. Você nunca pode esquecer disso. Então, olha só. O t, ele vale 13. Então, 13 vezes o meu m, que é a projeção de b. No caso, eu chamei esse cara aqui de b e esse cara aqui de c. Podia inverter se você quisesse, tá? Aí, no caso, a projeção de c é esse z aqui. E a projeção de b é esse y aqui, tá? Então, sempre a projeção desse cara aqui, a sombra dele é esse cara aqui. E sempre a sombra desse cara aqui é esse cara aqui. Perfeito? Ok, então. 5² não é 5 vezes 2. Pelo amor de Deus, 5 vezes 2 é 10. Não é 5 vezes 5. Porque 5² é 5 vezes 5. 5 vezes 5. Isso aí, 25. 13m. Inverta a situação. Então, 13m é igual a 25. m é igual a 25 sobre 13. Perfeito? No caso m, né? Não deixa eu esquecer, dá um grito aí, porque eu não consigo te ouvir quando eu esquecer alguma coisa. Eu tenho o seguinte. y é igual a 25 sobre 13. Logo, a gente tem, para finalizar, né? No caso 12², que é esse cara aqui, ó. Que é igual à projeção dele vezes a hipotenusa, que é o t. Então, você tem, no caso, o t valendo 13. Então, você tem 13 vezes z. Logo, você vai ter o seguinte. 144 é igual a 13 vezes z. Porque 12² é 144. Não é 12 vezes 2. Gente, pelo amor de Deus, nunca faça isso. 12 vezes 12, que é 144. Logo, 13z é igual a 144. Logo, z é igual a 144 sobre 13. Então, é isso aí, pessoal. Vou deixar aqui a folhinha, para que você possa estar clicando e baixando, tá? A correção vai ser uma videoaula especial para a correção desta folhinha. E iremos trabalhar com teoria e com exercícios. E a correção desse exercício. Muito obrigado, tá? Não esquece de dar seu like, beleza? E até a próxima videoaula. Valeu! E aí, gostou? Curta o nosso vídeo. Não esqueça de adicionar nos seus favoritos. Inscreva-se em nosso canal. Acesse a nossa página principal. Conheça nossos parceiros. E a playlist de vídeos que eles têm em nosso canal. Não entendeu alguma coisa da videoaula? Envie para mim, dúvidas, arroba, professorchagomachado.com ou deixe nos comentários deste vídeo.